Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal, meus amigos, você que está procurando um caminhão baú completo, caminhão novo, está aí pessoal, é um Mercedes Atron 2324, ano 2015, caminhão novo pessoal, caminhão top realizado, ele se contém com defletor de ar pessoal, ele é todo completo, um ótimo caminhão para você que está procurando um caminhão para nossa empresa, trabalhar com os fretes pessoal, e na cor vermelha é um baú de alumínio, se você tem interesse pessoal, o link do anúncio está na descrição do vídeo, quer dizer aí abaixo pessoal, do vídeo né, se não tiver porque a propriedade já fez a venda do veículo e também assim pessoal, a gente não tem nenhum caminhão para vender, não somos proprietários de caminhão né, e todos esses anúncios são da OLX, como vocês podem observar o baú está novo aqui ó, então pessoal, na hora que for comprar qualquer tipo de veículo, verificar o anúncio, o link né, para não levar a golpe, está aí o valor dele pessoal, o valor dele é 23 mil, 227 mil, 300, é o Mercedes Atron né, que eu falei para vocês, 6x2, completo em dias, revisado na concessionária ó, aberto a negociação, e se encontra pessoal, em Londrina no centro né, no estado do Paraná, pois é isso aí meus amigos, o 227 mil, você compra esse lindo caminhão aí ó, caminhão novo, caminhão top né, e não deixe de se inscrever no nosso canal pessoal, para a gente estar informando a vocês das novidades que vai aparecendo aqui né. Obrigado.